E uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um café Porro da lenda em torno da manhã e de uma lua E se passa o chover com dois riscos tem um guarda-chuva E um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel No instante imagina uma linda raizosa voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva, não te estou Vou com ela se achando, faço aí sem que o estado E do barco azul, o branco navegando, é tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens, vem surgindo, um invadido, roda e grenada Tudo em volta, colorido, com suas luzes a piscar Basta imaginar e eles estão partindo Ele é bem lindo e se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns meus amigos, bebê, curte bem com a vida De uma média a outra eu consigo passar no segundo De não ser descoberto, de não ser do meu quarto no mundo Que o menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente, verá se na gente o futuro está E o futuro, a mais provagem que tentamos Se lutar, não tem medo, nem tem hora Chegar, sem despedir e ser Vamos na nossa vida e depois com vida A rir ou chorar Nessa entrada, como sabe conhecer o félix O que virá, por fim dela E quem sabe quem tem acesso Onde vai dar Vamos todos por uma vida Passarela de uma aquarela Que um dia enfim Descolonirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolonirá Me consigo ouvir Não sei se eu faço um mundo Que descolonirá Que descolonirá Girou-se com o contato Não sei se eu faço um mundo Que descolonirá Vamos lá Vamos lá Música Música